Free Jumper, hora pular Tá ligado? JP Essa mina é violenta, ela é atrevida Quer mexer com a minha mente, acaba com a minha vida Tem um jeito diferente, sabe que excita Avançada, experiente, a danada é pica Enxergante, envolvente, eu sou uma tentação Sou formada e graduada na provocação Sei que tenho o poder, eu não sou boba não Jogando na cara, joga raba com carão Cheio de marinha, vai perdendo a linha Na hora que o grave tocar Bate palma, aquela snob bate com bumbum no chão Ela sabe que é gostosa e bate com bumbum no chão É do tipo que incomoda e bate com bumbum no chão O que ela tem de marra, ela tem de rabetão Bate palma, aquela snob bate com bumbum no chão Ela sabe que é gostosa e bate com bumbum no chão O que ela tem de marra, ela tem de rabetão Essa mina é violenta, ela é atrevida Quer mexer com a minha mente, acaba com a minha vida Tem um jeito diferente, sabe que excita Avançada, experiente, a danada é pica Enxergante, envolvente, eu sou uma tentação Sou formada e graduada na provocação Sei que tenho o poder, eu não sou boba não Jogando na cara, joga raba com carão Cheio de marinha, vai perdendo a linha Na hora que o grave tocar Bate palma, aquela snob bate com bumbum no chão Ela sabe que é gostosa e bate com bumbum no chão É do tipo que incomoda e bate com bumbum no chão O que ela tem de marra, ela tem de rabetão Bate palma, aquela snob bate com bumbum no chão Ela sabe que é gostosa e bate com bumbum no chão É do tipo que incomoda e bate com bumbum no chão O que ela tem de marra, ela tem de rabetão Bate 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 com bumbum no chão Bate 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 com bumbum no chão É do tipo que incomoda e bate com bumbum no chão O que ela tem de marra, ela tem de rabetão